Boa tarde, amados, agraviosos, apóstolos a todos. Eu estou aqui para lhes falar algo de valor imensurável, de valor real. O nosso Deus não dorme, Ele não descansa. Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Majestoso, Ele está apto para ouvir o que você precisa. Para ouvir você pedindo socorro, Pai, eu preciso de ajuda. Ele está em todo, todo o tempo ouvindo o que o seu clamor. É claro que você tem que obedecer os mandamentos de Deus também, né? Obedecer as ordens de Deus. E não fazer o que você quer, mas andar no centro da vontade de Deus. Para a honra, para a glória, para o louvor, para a adoração do nosso Deus. Eu estou aqui, Deus, falando o seguinte, o nosso Deus está o tempo todo te ouvindo, está o tempo todo te protegendo. desde que você clame, você busque, você ore. Não que você fique esperando cair maná do céu, não é assim. Você precisa clamar, orar, porque Ele sabe que você precisa. Só que você precisa orar, precisa clamar. Não fique quieto. Adore, glorifique, exalte e principalmente ore. Clame a Deus. Em nome de Jesus, uma boa tarde. Tchau, tchau. Tchau, tchau.